Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você do signo de Libra. O que esperar para as próximas 48 horas da sua vida? Então, pessoal, eu vou estar fazendo uma leitura geral, uma leitura coletiva e você vai pegar neste conteúdo, nessas informações e vai adaptar ao que estiver acontecendo na sua vida neste momento. Tudo bem? Aquilo que não fizer sentido para você é porque justamente não é para você irá fazer sentido para outra pessoa. Por isso mesmo, eu sugiro que você assista também aos vídeos do seu signo ascendente, do seu signo lunar e do seu signo onde se encontra o planeta Vênus. Se você tiver alguma dificuldade em encontrar esses elementos no seu mapa, eu gravei um vídeo curtinho de um minuto, está aqui o link abaixo na descrição do vídeo. Vai lá, clica e você aprende rapidinho como localizar. E aí, imagina, você tem lá no seu mapa que o seu signo é Libra, mas você tem a Lua em Peixes. Então, talvez seja importante você também dar uma olhada na leitura do signo de Peixes, está bom? Para complementar. Olha só, a primeira carta que está saindo aqui é um 3 de Ouros. Carta de Progresso, 2 de Paus, 4 de Paus, boa energia aqui em cima da mesa, celebração, 6 de Copas, saudosismo, 3 de Paus, olha só. E As de Paus, quantas cartas, muito elemento Paus aqui, só porque eu falei, olha, Cavaleiro de Copas. Esta é a Torre, carta da reestruturação, dos desafios inesperados. E a gente vai fechar aqui com esta carta da Tranquilidade, da Rainha de Ouros. Mas antes eu vou tirar duas cartinhas aqui do Oráculo dos Anjos para a gente dar uma olhada na energia dessas próximas 48 horas, ok? E a primeira carta aqui do Oráculo dos Anjos para a energia das próximas 48 horas é Deixar Ir, olha só, primeira mensagem, Deixar Ir. Esta carta fala da possibilidade ou da importância, não da possibilidade, mas da importância de já nessas próximas horas você começar este processo de se libertar de algo. Existe algo neste momento na sua vida que já não tem espaço para estar na sua vida, já não faz sentido continuar na sua vida. É deixar ir algo que você precisa se desapegar, precisa abrir mão, ok? E esta carta, ela tem muito a ver com abrir espaço para o novo. Não é ficar sem algo, é abrir mão de algo para abraçar algo melhor e maior. Uma boa carta para a gente começar essa leitura do signo de Libra e depois nós temos esta carta com uma mensagem muito clara. A situação irá melhorar. A situação irá melhorar. Então, o que quer que esteja acontecendo na sua vida, nesse momento, quer que você esteja passando, quer que esteja te preocupando, a situação irá melhorar. Então, você vai sentir já o início dessas melhorias, já nas próximas 48 horas. Gostei de ver essas duas cartas aqui da energia desses próximos dias para você do signo de Libra. E a gente vai começar aqui com a carta do trabalho em equipe, das parcerias, das ajudas que aparecem na hora certa, no momento certo, que é o 3 de ouros. O 3 de ouros é uma carta, como eu falei, é uma carta de progresso. Então, eu vejo você tendo um progresso, um avanço importante na sua vida nas próximas 48 horas. Escreva aqui nos comentários o que seria um progresso para você, o que seria um avanço. Às vezes, não é nem uma conquista, nem conquistar algo. Às vezes, é a pessoa conseguir resolver algo. A pessoa diz assim, olha, Denis, um avanço era eu conseguir resolver essa situação. Eu não tinha mais que pensar nisso. Talvez seja o seu caso. Escreva aqui nos comentários o que eu quero saber, porque esta carta, ela fala mesmo disso. Ela fala de uma fase que vai começar aí já nessas próximas 48 horas em que tudo vai começar a se encaixar, vai começar a tomar forma, a tomar corpo aí na sua vida. É uma carta que fala, como eu falei, de encontrar a ajuda certa na hora certa. Então, não se surpreenda, não se surpreenda se nas próximas 48 horas você receber aí uma ajuda de alguém, assim, ou de algo totalmente inesperado. Uma ajuda de onde você menos espera receber ajuda, ok? Uma ajuda que pode ser uma orientação, pode ser uma palavra, pode ser uma informação que vai ajudar você a seguir em frente e a ter este progresso, este avanço na sua vida. Tudo bem? Então, não se surpreenda se aparecer assim, do nada, esta possibilidade para você. E aqui, o dois de paus é aquela carta que sugere que você realmente, neste momento, consegue ir mais rápido, mais longe. Você mudou, você evoluiu, você chegou, a vida te colocou nesta posição e está na hora de você seguir em frente, chegar mais longe, tomar esta posição de dar um passo numa determinada direção. Não adie mais, você está mais do que preparado. Eu vou voltar a falar sobre isso quando chegar aqui na carta do três de paus, porque o três de paus está exatamente abaixo aqui desta carta, que é o dois de paus, mas o dois de paus está dizendo que você tem o mundo nas suas mãos, está na hora, você é que escolhe o que é que você quer fazer. Não existem limitações, só aquelas limitações que você mesmo se impõe, ok? Só aquelas que você acredita ter, mas não existem. Lembre-se daquela segunda carta que eu tirei aqui dos anjos, a situação vai melhorar. Então, pense grande, pense lá na frente, está na hora de você tomar aí uma direção. E eu vejo, nessas próximas 48 horas aqui, com o quatro de paus, uma situação, um acontecimento, algo que vai colocar um sorriso no seu rosto, algo que vai te dar um motivo para você comemorar, para você celebrar. Então, tem a ver com aquilo que eu estava falando, de um progresso, de uma vitória, de um avanço importante, ou até de você resolver algo importante na sua vida. Mas, é uma carta de paus, pessoal. O elemento paus tem muito a ver com carreira, tem muito a ver com trabalho. Então, pode ser algo que signifique um sucesso na sua carreira, um avanço na sua carreira, um crescimento, um novo emprego. Você fechar um contrato é importante. É uma carta que fala de estabilidade, estabilidade nos relacionamentos e estabilidade no lar também. Então, de qualquer forma, eu vejo que esta primeira fileira de cartas, três de ouros, dois de paus, quatro de paus, está sim falando de, nas próximas 48 horas, talvez, seja o início de uma fase mais estável, mais estável, com maior estabilidade na sua vida. Escreva aqui nos comentários se você está sentindo essa estabilidade chegando na sua vida, que as coisas estão se encaminhando, estão se formando, tomando forma, tomando corpo. Escreva aqui nos comentários, porque eu vejo essa possibilidade, até porque é aquilo que eu falei. A situação irá melhorar, como apareceu aqui na carta. O seis de copas é uma carta que fala de saudade, de saudosismo, de recordações do passado, de ter saudade de algo do passado, algo bom que aconteceu aqui mostra um homem que já está com uma certa idade, com o labrador dele e ele está ali lembrando dos tempos em que ele era mais novo e que o labrador também era um cão, um bebê. Então, tem muito a ver com isso. Então, o que eu vejo aqui com esta carta, com esta carta, para as próximas 48 horas, eu vejo que algo vai te trazer memórias do passado. Podem ser apenas memórias, porque você vai encontrar algo, vai olhar para algum objeto, vai ouvir algo, vai ter uma notícia, vai ter uma conversa com alguém que vai te lembrar de uma determinada pessoa ou de uma situação que aconteceu no passado, ou você vai mesmo receber uma visita do passado. Talvez você receba aí ou se encontre com alguém. A gente fala de receber visita. Às vezes a gente se encontra com uma pessoa que a gente já não via há muito tempo e que vai trazer todas essas recordações. Então, faz parte aí dessas próximas 48 horas da sua vida, algo que vai te trazer memórias do passado, ok? E eu vejo como sendo algo positivo, porque a carta que está acima é um 3 de ouros. Como o 3 de ouros é uma carta que fala de progresso, fala de avanço, talvez essas memórias te deem até uma resposta importante sobre o seu presente. Por que não? Então, tudo pode acontecer. Como eu falei, abaixo do 2 de paus, está o 3 de paus. E o 3 de paus, olha, é uma oportunidade de você expandir os seus horizontes. Então, nas próximas 48 horas, até falando da carta anterior, de surgir uma figura do passado, também pode ir nessa direção alguém que vai te colocar essa possibilidade de expandir os seus horizontes. O que quer que seja, as próximas 48 horas vão marcar esta possibilidade. A vida vai te colocar numa posição ou diante de uma possibilidade de você expandir os seus horizontes, expandir os seus horizontes em termos de carreira, em termos de vida amorosa, talvez casamento, talvez a notícia sobre uma gravidez, talvez uma mudança para outro lugar, para outro emprego, para uma outra casa, algum tipo de expansão. Mas é uma carta que está dizendo o seguinte, algo, algo vai acontecer nessas próximas 48 horas, que vai te dar, sabe aquela sensação, a pessoa pensa assim, uau, agora eu acho que eu posso pensar para além disso, eu posso pensar mais longe, eu posso sonhar maior agora. Então, sim, uma oportunidade de você expandir os seus horizontes e o 3 de paus também tem a ver com expectativa. Então, eu vejo você, nas próximas 48 horas, talvez concretizando, conquistando, realizando algo que você já vem na expectativa, você já está sentindo que está próxima esta vitória, esta conquista, esta realização, por que não, já nas próximas 48 horas. A carta que vem a seguir também é uma carta do naipe de paus e é um as de paus. E o as de paus está aqui justamente mostrando um início promissor, principalmente qualquer coisa que tenha a ver com a parte material e principalmente em termos de trabalho, ok? Então, pode ter a ver com carreira, com trabalho, com novo emprego, é algo novo, não é? As de paus, sim, novo emprego, está abaixo do 4 de paus, tem a ver com sucesso na carreira, novo emprego, então acho que está tudo junto aqui. Mas indo para outra esfera, falando de outro aspecto da sua vida e dentro do que você pode esperar, nas próximas 48 horas, o as de paus é uma carta que está indicando que algo, algo vai te dar ou vai te trazer uma clareza sobre o caminho que você precisa seguir na sua vida daqui para frente. Se você tem alguma dúvida, essas dúvidas, nas próximas 48 horas, vão desaparecer, porque é mesmo isso. Eu gosto muito dessa carta porque ela chama atenção para isso. Tem um fogo aqui no terceiro olho dessa pessoa ali, no centro da testa. Então, é você tendo um momento de uau, é isso, como é que eu não entendi isso antes, é por aqui que eu preciso ir. É esse o caminho. Aqui é o caminho certo para mim. Então, você vai ter uma clareza sobre este caminho, sobre o caminho que você precisa seguir, que pode ter a ver com você encontrar uma resposta para algo, que você já vem buscando, que você talvez não entenda até este momento e que vai passar a entender, vai encontrar essas respostas já nas próximas 48 horas. E não se surpreenda se alguém te oferecer flores, como aparece aqui o nosso romântico cavaleiro de copas, independente de ser um homem ou ser uma mulher. Eu acho que talvez você receba aí um convite, uma proposta de amor, um pedido de casamento, convite de namoro, um convite para sair. Por que não? Então, você está assistindo esse vídeo agora? Talvez esta carta do cavaleiro de copas tenha a ver com algo que acabou de acontecer. Se acontecer, escreva aqui nos comentários. Se acabou, tipo ontem ou algumas horas atrás, te convidaram para sair, você recebeu um convite, pode ser uma coisa muito boa. O cavaleiro de copas representa uma pessoa romântica. Se essa pessoa que fez o convite para você for uma pessoa romântica também, aqui como o cavaleiro de copas, é porque, olha, tem tudo a ver com isso. Então, está no seu caminho. Então, pode ter a ver aí com você ter esse contato com uma pessoa mais romântica, mas o cavaleiro de copas também representa diplomacia. Então, indo para o outro lado que não tem nada a ver com relacionamento, com novo amor, com conhecer pessoas novas, receber uma proposta. Aqui, nas próximas 48 horas, também pode ter um outro lado que é a vida colocar no seu caminho uma situação onde você vai precisar usar de diplomacia. Não pode ir direto na questão, não pode bater de frente, tem que ser diplomata, ok? Tem que ser inteligente, ser estrategista, usar diplomacia, usar a sua capacidade de comunicação. O cavaleiro de copas é um ótimo comunicador. Depois, pessoal, a gente tem uma carta que fala de uma reestruturação que já está acontecendo, porque, pessoal, a carta da torre, eu pelo menos eu sinto isso nas minhas leituras. Eu estava falando sobre isso ontem, numa consulta que eu estava fazendo com uma pessoa que vive nos Estados Unidos. A carta da torre, quando ela aparece, ela tem sempre a ver com algo que já está acontecendo. Não é que vai acontecer, já está presente na vida da pessoa. Então, eu acho que tem uma reestruturação aí. Que a carta, quando ela aparece, é porque essa desestruturação, esta queda, de umas quedas, entre aspas, já aconteceu. Então, eu vejo você aí nas próximas 48 horas lidando com algo inesperado, ok? Algo inesperado. Eu acho que é o início. Essas próximas 48 horas, elas estão marcando o início de uma reestruturação na sua vida. De uma reorganização na sua vida. E isso é muito bom. Eu tirei aqui a segunda carta dos anjos, diz justamente isso, a situação vai melhorar. Então, eu vejo uma reestruturação na sua vida. Começando uma reconstrução, também acho que fica muito bem aqui. A carta da torre tem a ver com revelações importantes, ok? Algo que vai ser revelado para você, ou algo que você vai descobrir. Talvez até algo do passado, que já faça parte do passado, e que você nem sonhava, nem imaginava. A carta da torre também tem a ver com isso. E claro, a carta da torre tem a ver com libertar-se de algo. Mas não é uma coisa qualquer, é libertar-se de algo que já não encaixava mais na sua vida. Já não tinha mais a ver com você, já não tinha mais a ver com a pessoa e quem você se tornou, ok? Não pode ter a ver com N coisas, pode ter a ver com o trabalho, com o emprego, pode ter a ver com algo relacionado à sua família, pode ter a ver com algo ligado a uma relação amorosa. Mas eu vejo aqui uma coisa nesse sentido da reestruturação, da reconstrução, você meio que começar algo do zero até. Para alguns de vocês, eu acho que tem a ver com isso. Depois, nós temos aqui para fechar essa leitura, a Rainha de Ouros, que é uma carta que fala de prosperidade, prosperidade a todos os níveis. Claro, é uma carta do Naip de Ouros, a gente começou com o Três de Ouros, agora tem aqui a Rainha de Ouros. Então, eu vejo que pode ter a ver com essa prosperidade, pode chegar de várias formas, pode chegar através de um novo negócio, fechar com o cliente, conseguir um empréstimo, um novo emprego. Pode ter a ver com isso, então tem a ver com prosperidade, mas é uma prosperidade a todos os níveis. É prosperidade, claro, financeira, mas tem a ver com amizades, com prosperidade de amor. Gente, prosperidade de amor. E claro, é uma mulher que aparece aqui, então a Rainha de Ouros representa uma pessoa em quem você confia. Então, eu vejo aqui, nas próximas 48 horas, uma pessoa em quem você confia tendo um papel importante. No momento em que eu disse uma pessoa em quem você confia, você já deve ter pensado em alguém. É esta pessoa. Ah, muito importante dizer, independente de ser um homem ou uma mulher. Aqui nós temos uma mulher, a Rainha de Ouros, mas a Rainha de Ouros, ela representa ou poderá estar representando alguém em quem você confia, independente de ser um homem ou uma mulher. Tudo bem, pessoal? E esta foi a minha leitura para você do signo de Libra. Como sempre, eu desejo o melhor da vida para cada um de vocês. Deixe aqui o seu comentário. Comente, compartilhe este vídeo com seus amigos. Clique no like, no gostei, no joinha. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações porque vem muita coisa boa aí. E siga o meu Instagram, Místico Zen. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.